Então galera, a gente tá passando agora aqui no acidente, tá? Você viu o tanto de arroz que amanhã tem? Eu acho que algum caminhão tombou aqui O povo tá lá na mão da casa O pessoal tá saqueando aqui a carga de arroz do caminhão, parece que tombou, né? Ixi, Maria O povo tá passando por dentro do mato Por dentro do mato É, hoje a gente corre pra polícia não ver É Tamo no acidente aqui, tá galera? Pega os arrozes também, né? Ó lá, até gente de carrão Tamo aqui um pouco depois de Corinto, tá? É só do lado de cá E cá, vim a gente pegar a coisa Já tem a polícia, já tá aí Misericórdia de Deus Bom, a carreta tá aqui, galera, ó Vou mostrar pra vocês, tá aqui, ó Acabou a frente da carreta, Deus? A carreta acabou Olha lá na frente, ó Fica aí, mostrando pra vocês e esquece Ó a outra Mãe, relaxa Bateu atrás dessa, ó Olha aqui, galera Bateu, ó, acabou Essa carreta eu pensava que a gente tem Olha o fundo da carreta, ó Aquela carreta ali tava carregada também Isso aí, galera Vamos ter cuidado aí nas estradas, na BR Porque não é brincadeira, não Acidentinho Segurança Um lugar desse aqui, Deus? Pois é, reta, né? Uma reta dessa? Pra passagem, né, mãe? Vai ver pra passagem Sabe o que é isso, Deus? Irresponsabilidade Correria A estrada aqui não é ruim Não é É, galera É isso aí Vamos tomar cuidado, hein Vocês viram o acidente aí E é isso aí Valeu Daqui a pouco Mais vídeo Tchau